Salve, salve família, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão meus príncipe de boa? Galera, é o seguinte, esse vídeo é aquele vídeo resenha que a gente, às vezes eu trago aqui no canal pra gente conversar um pouco sobre esse universo do Mu saudoso, né? Que a gente, vira o merda, a gente tá falando sobre. E hoje me bateu a vontade de fazer um bagulho de resgatar o meu primeiro gasto aqui no Muoway. E eis que eu falei, cara, que vontade de ter novamente o meu saudoso set FF, o Fleming Phoenix, né? Mas traduzindo ao PTBR, Phoenix é com F, então eu fico FF e é isso. E eu lembro que na época, isso tem entre seus 15 e 17 anos, eu não lembro, eu tava vendo no fórum, coisa de 2010, 2011, 2013. Então tem mais aí de 10 anos, as pessoas falando de uma época em que até chegou a dropar, né? Parte do set, mas isso aí tem muito tempo atrás. E eu lembro que na época que a gente comprou esse set, não tinha muita coisa. Então era aqueles set padrões que a gente tinha no game, mas que você queria um set mais pouco, a gente comprava lá no shopping. E eu lembro que na época, tipo assim, cara, a gente ficava louco, quando chegou o 011, era aquela loucura. E isso tem muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo. Eu falei, deixa eu dar uma olhada hoje, porque eu vou comprar, tem uns Gold's Away, salvo ali, porque esse vídeo eu tô gravando ele no mês 7 de 2024. Então a gente tá rolando uma promoção que os valores do Gold's Away estão vindo um pouco a mais, né? Valores não, quer dizer, a quantidade perto do seu valor. Ponto. Por que eu tô falando isso? Pra vocês verem entender daqui a pouco. E aí eu dei uma olhada no site hoje, no ano de 2024. De fato, há uns, vamos por aí, arredondando pra uns 15 anos atrás, tinha o seu valor, né? Acredito hoje que tá mais barato, claro. E se eu não me engano, na época, cada parte desse set poderia variar ali de Gold's Away. Eu olhei hoje, cada parte desse set, tá 8 Gold's Away. Então são 5, 5 vezes, tananã, 8 Gold's Away, tá equivalente a 40 Gold's Away no total esse set. Eu lembro que na época eu fiz esse cálculo, me baseando no set fechadinho, mais um ring, um ring não, dois ring, né? O nosso colarzinho e a asinha level 2 mais 15. Eu não sei nem se é essa daqui que eu coloquei, mas acho que tá no outro BK meu. E a arma, eu não lembro o que eu tinha comprado, não sei se era uma Cris, o Shield eu também não lembro. Mas assim, calculando tudo, eu fui lá e paguei, cara, eu não lembro, acho que eu paguei no boleto na época, na lotérica, eu não lembro, não lembro mesmo como é que foi. Mas eu puxei o histórico e então já tem os seus 10, 12 anos isso atrás. Então já tem bastante tempo, tem bastante tempo, quando eu comprei. E aí eu calculei e aí eu comprei. Hoje, saindo fora da promoção, se você vai lá e compra um Gold's Away, acredito eu que 10 reais vem em torno de uns 20, vamos arredondar, 10 conto vem 20 Gold's Away. Cara, hoje você colocando 20 reais ali, você compra, você ganha 40 Gold's Away. Então o set desse aqui, só o set, hoje tá uns 20 reais, põe aí pra você comprar ali na lojinha. Então assim, tem quem tem aquela boa lembrança das épocas de ouro, não que agora não seja, mas hoje em dia o Moe ele mudou muito, os pacotes são muito, tem muito mais valor. Essa parte do inventário era diferente, não tinha tanto complemento que tem hoje, justamente por conta do PVP. Então assim, era tudo muito mais simples, os sets eram muito mais simples, o Moe ele cresceu muito, o Moe ele cresceu muito, se tornou uma marca única, onde tem coisas exclusivas pra ele, então ele evoluiu nesse ponto. E aí, hoje em dia, lógico, a gente sabe que muitas pessoas têm um set desse, ou porque a pessoa iniciante não tem nada, então um setzinho mais 15, né, semi mais 11, sei lá, ali, enfim. Ah, mas pô, minha defesa, mas só de ter um bom complemento, tal defesa, tal ataque e tudo mais, uma pessoa que tá começando, você conseguir um setzinho da hora, isso vai te ajudar a você ir pra um spot, enfim, o palácio do personagem, com uma boa arma, com um bom shieldzinho. Isso faz, querendo, uma diferença assim, por mais que pra muitas pessoas, um set desse hoje não vale de nada. Mas assim, pra quem é das antigas, tem o seu... o seu... o seu valor sentimental. Vamos por assim, um valor sentimental. E aí eu falei, cara, eu vou comprar lá, eu comprei na promoção algum God Away, porque eu precisei comprar baú, devido a que a gente tá tentando montar vários setzinhos, a gente já conseguiu, já consegui montar um outro set, daí eu vou falar isso em outro vídeo. E... e aí o Toninho, pô, fortaleceu e mandou esse setzinho aqui pra gente. Toninho, ele é muito foda, eu acho que é a pessoa que mais vem apoiando o canal. Então assim, sou muito grato a ele, o cara é queridão pra caramba, tá ali assistindo, me indicou lá no canal dele. Então assim, muito obrigado Toninho, você é foda, mano, você é foda. E... muito obrigado Toninho, você é demais, irmão, você é demais. E aí eu falei, cara, tem que gravar esse vídeo aqui, com esse FF, graças ao Toninho, que foi quem fortaleceu com o canal. E aí, esse daqui vai ficar justamente pelo... o seu apelo emocional, pela sua memória, sua lembrança saudosa. Não vou falar nostálgico, porque nostálgico, se você for pesquisar, ele remete a coisas, pensamentos não tão positivos. E isso me traz bons pensamentos, bons momentos, se você lembrar da época, que porra, eu ficava louco no FF. Tanto que quando eu voltei a jogar no nosso primeiro vídeo, acho que eu comentei isso, no primeiro ou no segundo vídeo, eu não lembro. E eu não lembrava nem o nome do set, mano, pra você ter noção, de quanto tempo eu fiquei parado. As costas nas costas aí, minha linda. Olha lá. Meu Deus, ela costa, as costas se põem na boca. Olha isso daí. Olha. Ela sobrando de boa ali, pitando. Olha, o Bento só olhando pra ela, ó. Olha. Meu Deus. Olha, que bicha, porra, relaxada. Nem sabe quanto tempo tá sem tomar banho. Tá lá, pô, passa, olha, passa um navar no morrego e leva pra boca Meu Deus, vai tomar um banho, podre Meu Deus Do nada, do nada a loucura Então assim, mano, esse setzinho aqui vai entrar pra nossa coleção de setes saudosos do Muawei E, mano, muito foda, cara, era bom tempos, assim, eu gostava demais ainda Hoje eu tô gostando de gostar porque eu tô conhecendo mais a profundidade do jogo Mas, mano, muito foda, conseguimos ele novamente Ele, sim, vai ficar aqui, ó, guardadinho o nosso baú, tá? Vai ter um espaço ali pra ele E, rapaziada, muito obrigado a quem vem fortalecendo o nosso canal, assistindo e indicando Eu tô aprendendo muito com vocês, então eu só tenho a agradecer Lógico, essas coisas assim pra mim, eu tenho gente que fala, ah, pô, não vale nada pra mim Isso aqui tem um grande valor, sim E, enfim, mano, é, só queria só relembrar com vocês os bons momentos E fazer esse agradecimento a quem vem apoiando o canal E esse vídeo eu digo pra você também, aqui, é muito foda, você é brabo demais Tamo junto Então, assim, se vocês tão gostando do tio e vendo a minha evolução Em aprendendo um pouco mais com vocês e graças a vocês Já peço que vocês aqui, se você sente no coração, claro, curte o canal Se inscrever, tem o nosso grupo do Discord, a gente conversa sobre lá É bem divertido E, cara, tô gostando demais que é esse conteúdo É um conteúdo diferenciado Porque é uma evolução, os caras falam, mano, mano, é batata E tá ali tentando ligar, gerar algo E é isso, mano, muito obrigado pelo carinho Tamo junto, fiquem bem E até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau